Fala galerinha do Acessibilidade 24 horas, tudo bem com vocês? Aqui na voz é Gustavo Freire, quero aqui trazer mais uma novidade para vocês aí, para mais um aplicativo aí, beleza? O nome do aplicativo aí é o Greenfire, ah, você sabe qual é a função que ele tem, que ele expandiza? É um aplicativo aí de otimização, é para você otimizar seus aplicativos aí, botar seus aplicativos aí para dormir, beleza? Então vamos aí a mais uma demonstração aí do canal Acessibilidade 24 horas, beleza? Só ligar a tela aqui, aí, 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 beleza, beleza, vou aqui agora procurar ele aqui na minha gaveta de aplicativo, Greenfire, dois toques, ou lembrando logo, dois toques para quem não enxerga, né? Caso que não use o leitor de tela e um toque para quem enxerga, né? Claro. Vamos aí, vai ir da esquerda para a direita. Próximo do estoque. Modo de execução. Pronto, aí ele vai te perguntar se o aparelho é roteado ou não. Vou colocar aqui o que o meu não é. Marcado. Próximo botão. Próximo. Pessoal, e antes aqui de prosseguir, só lembrando vocês aí, ó. Esse aplicativo aqui, você pode botar os aplicativos que você não usa para dormir, né? Desligar para ele não ficar rodando em segundo plano, mas... É bloqueada. Só um lembrando, é telebloqueou, mas sem problema não. Só uma coisa que eu vou deixar clara para vocês aqui, né? Já para vocês, caso tiverem algum problema, né? Nós aí aqui, precisamos ligar 24 horas, não se responsabiliza, porque a gente já vai deixar clara aqui. É, esse aplicativo aí, você não pode selecionar o seu leitor de tela, caso, ou o Google Talkback, ou leitor de tela JSU, beleza? E nem o seu sintetizador que você usa, né? E nem o WhatsApp, quando você estiver usando, você só seleciona os aplicativos que você não está usando no momento, beleza? Só lembrando para vocês aí, caso você tiver algum problema, vocês, ah, tentei e não consegui, né? Fiz como estava lá e não consegui, beleza? Só deixei já explicar para vocês aí, para depois vocês não terem dúvidas aí. Ok? Vamos aí, continuando o tutorial aqui. 2116. Guia do novo usuário. Hibernação inteligente. Vamos aí, vai andar a escrever para a direita. Conceder permissão, dá dois toques. Acessar dados de uso. Tem que dar essa permissão. Acessar dados. Mais opções. Botão. Gerenque inteligente. Google Play Services. Google Play Store. Ativa. Granif. Desativado. Ative no Fire. Acessar dados de uso. Navegar para... Acess... Granif. Configurações. Permitir rastreão de uso. Desativado. Interruptor. Ligado. Ligado. LG. Interruptor ligado. Pronto. Acessar dados de uso. Guia do novo usuário. E esse aplicativo também é bom para desgastar os aplicativos que estão em segundo plano rodando e bota para dormir. Outra coisa, melhora o processador do seu aparelho e também economiza bateria aí também. Beleza? E outra coisa, evita o seu celular de travar. Porque você, às vezes, você não vai ter travamento no seu aparelho. Beleza? Ah, no celular... Por mais que o seu celular seja top de linha aí, né, desses que estão lançando agora, mas é recomendado aí você fazer essa otimização, né, porque esse aplicativo também é usado aí para otimizar o seu aparelho. Beleza? Lembrando, a gente não vai selecionar nenhum aplicativo do sistema, porque o aplicativo do sistema já tem otimizado pela própria marca, né, do aparelho. Então, no caso, o Samsung, pela própria Samsung. Ele já tem otimizado, beleza? Tem que continuar aqui na demonstração, para o áudio não ficar muito grande. Pronto, você aí deu a permissão de reaceno de uso. Ele vai deixar esse feedback aqui. Finalizar. Pronto, já que aqui na tela é a principal dele. Vamos aqui em Assistente do Grifire. Ele já vai... Ok, Mostrar mais apps, se caso aí, né, não tiver aparelhos educativos, você clica nesse botão. Dois toques, para quem não enxerga, um toque para quem enxerga. Navegar para cima, botão. Vai na ideia, escolha para a direita. Analisador de app. Mais opções, botão. Avisos falados de bateria. Pronto, esse avisos falados de bateria, no momento, eu não estou usando. No momento, beleza? Mais. Então, como eu não estou usando, eu não estou usando ele para nada, só estou instalado mesmo. Então, eu vou dar dois toques. Mais. Às vezes, quem recolher. Não vou selecionar ele, porque eu estou usando ele no momento, né, o gravador de tela. Entre e com o índio, botão. Víblia em áudio premium. Víblia em áudio premium, eu não estou usando ele. Provavelmente, ele está rodando o segundo plano. Vou dar dois toques. Selecionei. Etiloquência e motor de síntese vocal. Aqui é um sintetizador. Eu não vou selecionar, porque eu uso ele. Google Play Services for Instante Apps. Google Play Services. É um aplicativo do sistema que eu não recomendo vocês mexerem aqui. Não entra aqui, que é um aplicativo do sistema que não é recomendado, beleza? Raik MP3, recolher. Raik MP3. Por enquanto, no momento, eu não estou usando. Então, eu vou selecionar ele aqui. Vamos lá, um aplicativo aqui de VPN. Também não estou usando. Leitor de tela GSU. Eu estou usando esse leitor, então eu não vou selecionar. Como é que é o leitor de tela? MicroG. Estou usando ele. Está rodando aí, porque está... Eu usei ele para logar a minha conta no YouTube Black. ML Manager Pro. ML Manager Pro. Desculpa, nem só o relógio do leitor. Como eu não estou usando o momento... Vou selecionar. Navegador Mint. Navegador Mint. Eu não vou selecionar ele aqui, porque... Provavelmente eu vou usar ele daqui a pouco. Entrei com o íntimo botão. NetGuard. NetGuard. Eu também não vou selecionar ele aqui, porque eu vou usar ele. Então, não vai adiantar você colocar ele para a inbernação aqui. Quando eu entra nele aqui, ele vai estar rodando o segundo plano do mesmo jeito. Pensamentos e frases prontas. É um aplicativo de frases. Eu vou selecionar, porque eu não estou usando o momento. Entre e com o íntimo botão. Private Browser Pro. Private Browser Pro, né? O navegador também. Não estou usando ele no momento, então eu vou selecionar. Recargas gratuitas. Entre e com o íntimo botão. Então, é um aplicativo que eu também não estou usando. Entre e com o íntimo botão. Seleciono o aplicativo de recargas ali. Relógio VF2, acessibilidade 24 horas. Aqui, o relógio aqui do acessibilidade 24 horas. Eu não estou usando o momento, né? Então, eu vou selecionar ele aqui. Series Full. Series Full. Não estou usando também. Solteiro. Solteiro. Não vou selecionar, porque está rodando aqui. Estou usando ele. Entre e com o íntimo botão. Estelil. Estéreo. Eu também não vou selecionar, porque é o reprodutor de música. Entre e com o íntimo botão. É como eu usei quase todo dia. Tempo XL. Tempo XL também não. Entre e com o íntimo botão. Universo S barra F. Esse aqui eu não estou usando no momento. Entre e com o íntimo botão. Vozes do vocalizer. Não vou selecionar, porque é o sintetizador que eu estou usando no momento. Entre e com o íntimo botão. Platizaga. Platizaga. Selecionar. Entre e com o íntimo botão. Platizaga. Não vou selecionar o WhatsApp. Porque se você selecionar o WhatsApp, você não vai receber notificações. Beleza? Então eu não indico vocês a selecionar o WhatsApp. Só que caso quando você for dormir ou você não for usar, você vai selecionar ele lá. E quando eu não puder. No outro dia lá você vai... Estela bloqueada. Entendi. Mostrar mais apps. E aí, pronto. Mostrar mais apps aqui. Mais. Como... Navigar para cima botão. Só os que eu quero por enquanto. Beleza. Analisador de app. Mais opções botão. Mostrar mais apps. Só estava... Mais. Mostrar mais... Espaço. Mais opções botão. Analisador de app. Navigar para cima botão. Invisível net vpn. Reiki MP3. Invisível net vpn. Leitor de tela GSU. Estava selecionando ali, mas acho que não deu. Pera aí. Eu só estava mostrando aqui, mas eu tinha clicado de novo ali. Não mostra... Ah, só mais apps. Mas é o mesmo procedimento aí. Beleza? Reiki MP3. Vou selecionar poucos aplicativos aqui para não ficar tão longo. Invisível net vpn. Sabe botão. Aí. Agora vai... Agora vai... Vou selecionar o outro aplicativo aqui. Reiki MP3. 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 Mais opções botão. Reiki MP3. Invisível net. Leitor de tela GSU. Micro. ML. Mene. Navegador. ML. Navegador. Entre e-cone de botão. Netboard. Pensa. Entre e-cone de botão. Pensamento. Entre e-cone de botão. Private browser pro. Recargas. Entre e-cone. Recargas. Entre e-cone. Recargas gratuitas. Relógio VF2. Acessibilidade. Serios. Solteiro. Serios. Solteiro. Entre e-cone de botão. Stelio. Entre tempo XL. Entre e-cone de botão. Vozes do vocalizer. Entre e-cone de botão. Entre e-cone de botjzab. Entre e-xlanxer. Pipsum music. Entre e-cone de botão. Entre e-cone de botão. Pipsum music. Entre e-youtube. Entre e-youtube studio. Entre e-remgtonis. Beleza. selecionar o aplicativo aqui, FAB, você clica aqui nesse botão FAB, por isso você selecionou os aplicativos que você quer colocar no modo de inbernação, você clica aqui em FAB, sabe, desculpa eu não errei, mas clica no botão FAB lá, mas é o mesmo procedimento aí, só se você acompanha o tutorial aí, para você não confundir aqui, assim que você clicou na primeira vez lá no botão FAB, pronto, aí está aqui, segundo plano livre, a gente vai selecionar ele aqui ó, selecionar, Beleza Depois que você selecionou esse que está assim, segundo plano livre, você vai colocar mais opções, desgranificar aqui selecionado, definições de inbernação desabilitado, modo de inbernação, ignorar estado de execução, caixa de verificação no marcado, ignorar segundo plano livre, caixa de verificação no marcado, ignorar segundo plano livre, do estoque, pronto, já marcou, beleza, agora você vem aqui ó, ele vai botar o botão FAB e vai falar assim, falsar a parada, se você falsar a parada é porque ele já está colocando os aplicativos em inbernação, você só espera, beleza? FAB Pronto, ele não invernou, que eu sei se que era para você, mas é porque também estava só esperando aparecer esse momento aí, porque para invernar os aplicativos aí e tal, rodar perfeitamente, você tem que ativar lá a minha acessibilidade, vamos aqui, continuar, pronto, vamos aí subir com dois vezes aí de baixo para cima, pronto, ativar aqui, pronto, está ativado agora, agora eu vou clicar aqui no botão FAB de novo, FAB botão FAB de novo, ó, já está emvernando os aplicativos aí ó, pronto, já emvernou os aplicativos aqui, aí agora tem um atalho que eu vou ajudar vocês aqui, vou indicar para vocês aí que atalho é esse, é, você dá uma permissão lá de administrador lá, para o greenfire, e aí toda vez que tiver precisando de invernação, que você desbloquear a sua tela, tipo aqui agora bloqueou, automaticamente ele vai, se tiver aplicativos para ser invernado, ele vai desbloquear o seu aparelho, é, colocar os aplicativos lá para dormir na invernação, e automaticamente, assim que ele invernar os aplicativos, ele vai desligar a sua tela, beleza? Eu vou mostrar esse atalho para vocês aí, pronto, vamos aí em mais opções, mais opções, botão, recarregar, criar atalho de invernação, criar atalho de invernação, dois toques, vai aparecer duas opções aí, dormir e, dormir e invernar, ou, invernar agora, eu vou colocar isso aqui ó, e aí eu indico que vocês colocarem esse primeiro, dormir e invernar, dois toques, beleza, pensamentos e frases prontas, navegador, mente, pensamentos e frases prontas, pensamentos e frases prontas, private browser, pronto, a gente criou o atalho aí, mas para ele, é, invernar os aplicativos automaticamente, a gente vai ter que ir nas configurações dele, relógio VF2, acessibilidade, sabe, botão, ó, vamos aqui em mais opções, Espera aí, assistente do VF, mais opções, botão, mais opções, recarregar atalho de configurações, configurações, recursos experimentais, aí agora que ele vai pedir a permissão de administrador, beleza, modo de execução, não, hibernação inteligente, ativa, hibernação rasa, indispon, doze agressivo, experimenta, rastreio de acordar e corte, desativar, vamos jogar ele da esquerda para a direita, beleza, não, não, vocês não entram nessas opções aí, hibernação automática, caixa de verificação no mercado, hibernação automática, minutos após a tela desligar, isto escurecerá a tela, executará a hibernação e em seguida desligará a tela. Olha, foi o que eu expliquei ele para vocês, hibernação automática, guia do novo usuário, você seleciona, hibernação automática, ele vai botar desativado, se ativa, hibernação automática, agora ele vai te pedir aí a permissão aí de administrador, ganifique, cuida da hibernação para seus apps selecionados automaticamente, logo após a tela desligar, os seguintes pré-requisitos são requeridos para executar hibernação normal no modo não root, devido a restrições técnicas, serviço de acessibilidade, permissão de administrador de dispositivo para bloquear a tela imediatamente após a hibernação automatizada, permissão de administrador de dispositivo é requerida, este é o único propósito desta permissão. Beleza. Definição, definição do estoque, você tem que ficar aqui nesse botão definição, Pronto, administrador de dispositivo, o Greenfire vai estar desativado, você vai ter que ficar, com a permissão, 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 pode revogar este privilégio a qualquer momento, no menu solução de problemas do Greenfire ou nas definições de segurança do sistema. Beleza. A ativação do administrador permitirá que Greenfire efetue as seguintes operações. Bloquear a tela. Controlar como e quando a tela é bloqueada. Cancelar botão. Cancelar. Ativar botão. Ativar. Guia do novo usuário. Não vou ter como mostra aqui para vocês, porque meus aplicativos aqui já estão invernados. Beleza? Mas vocês vão aí, reparar aí, que quando, assim que você bloquear a sua tela, que você vê que o seu aparelho desbloqueou sozinho, aí foi o Greenfire aí, porque já tem aplicativos aí para serem invernados aí. Beleza? Permissão de sobreposição de tela para reduzir o distúrbio visual. Prefizinho, uma máscara completamente excurecida durante a invernação automatizada. A gente permite lá a permissão de administrador do dispositivo. agora vai te pedir essa permissão aqui. Sobrepua outros apps. Definição botão de novo. Pronto. Vai render a esquerda para a direita. Ativar, né? Pronto. Feito isso aí, agora ele não vai precisar mais de permissão nenhuma. Beleza? Vou clicar no próximo aqui. Experiência durante a invernação. Tentamos nosso melhor para construir uma experiência interceptiva de auto invernação. Com uma máscara escura mostrada na parte superior da tela para reduzir o distúrbio visual durante o passo de forçar parada. Que é na realidade uma série de ações automatizadas executadas nas definições do sistema. Devido à diversidade de dispositivos e restrições técnicas no modo não root, a experiência pode não ser sempre suave. Pode existir sentiração da tela, atraso e até falhas. Se algo der errado, você pode sempre pressionar o botão ligar barra e desligar para interromper o procedimento de invernação. Pronto. Agora já falando dessa questão aí. Nossa, pô. Você está invernando... O Green Fire ali está começando a invernar os aplicativos ali e você não quer que invernem naquele momento ou se dá algum problema, você pode pegar, né? Clicar no seu botão Power que ele para a invernação. Beleza? Estamos constantemente melhorando a experiência de auto invernação no modo não root para mais dispositivos. Sinta-se à vontade para nos enviar comentários se ele não funcionar corretamente no seu dispositivo. Voltar botão. Próximo botão. Pronto. Agora é só... Para ele dar mais informações aí. Pronto. Green Fire está definido e pronto para servir agora. Para desfrutar seu dispositivo renovado, comece adicionando a visão Green Fire agora. Se você tiver algum, voltar botão. Pronto. Como aqui agora não precisa mais nada, você pode clicar em volta aí. Beleza? Experiência durante a invernação. E como aí a gente clicou, ó... Adicionou aquele atalho, ó... Dormir e invernar. Dormir e invernar. É esse atalho que a gente criou lá para... Se você não quiser diretamente procurar lá o Green Fire lá no seu aplicativo, na sua gaveta de aplicativo, você pode, por esse atalho aqui, já começa a fazer a invernação. Beleza? Isso aí, pessoal. Deixando aí só mais uma novidade para vocês aí. Ok? Ainda estou aí na SPDU bastante esse aplicativo, mas aqui quis trazer para vocês aí, para vocês aí ter acesso a esse aplicativo aí, conhecer esse aplicativo, beleza? Tem também a oportunidade de estar usando ele aí. Beleza? Se você gostou, deixe seu like, né? Se inscreva aí no nosso canal e compartilhe esse vídeo também para mais pessoas aí passar a conhecer esse aplicativo, né? E também aí na descrição do vídeo, se você tem interesse desse aplicativo aí, vai estar o link da descrição do aplicativo aí do Green Fire, né? Via Drive. E também na descrição estará aí o link da triagem, acessibilidade 24 horas. Algo sabe o que significa esse nome? É um grupo aí de recepção, onde estaremos lá todos os adernos lá te esperando lá, caso você entrar, né? Quando você entrar lá, você pronuncia seu nome, qual é o seu aparelho, se você é deficiente de visual total, né? Se você é baixa visão, também é de onde você mora para não estar tendo um contato mais... mais chegado aí, beleza? Então, se você gostou, deixe seu like novamente, né? Entra lá, caso você tiver interesse e ter um conhecimento mais aberto, mais aprofundado aí da nossa tecnologia acessível, tem aí esse grupo que eu falei aí agora, né? O Acessibilidade 24 horas aí. Através dessa triagem, você será adicionado para o grupo Acessibilidade 24 horas. Lembrando que também na descrição estará aí o link dos canais parceiros, né? E também o link da página do Acessibilidade 24 horas no Facebook. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Conheçam também nossos parceiros Blind Tech, Acessibilidade Brasil, Victor Inácio Acessibilidade, Ligia Faria Tech, Letícia Santos, Acessibilidade Todo Dia, Canal Espaço do APK e Programa, Mundo Acessível, Acessibilidade 24 horas, o tempo todo, com você.